E aí, você não gosta de ler, mas quer gostar? Mas não sabe como fazer pra gostar porque não tem a mínima ideia? Mas no fundo, no fundo, você quer aprender a gostar de ler livros? Vem comigo que hoje eu vou dar dica para vocês gostarem de ler! Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Débora Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Se você não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, compartilha com um amigo, deixe o like aqui embaixo e também comentem, hein? Então, hoje eu vim trazer aqui dicas para você aprender ou para você começar a gostar de ler livros. Isso mesmo, são algumas dicas que podem simplesmente mudar a sua vida e fazer você gostar de leitura, entende? Então, vamos lá! Gente, a primeira dica é o simples. Pegue livros pequenos, pegue livros finos. Não peguem aqueles livros grossos, assim, que parecem uma bíblia pela primeira vez para ler, para começar. Não, comece com um livro pequeno, com 100 páginas, está ótimo. Se você conseguir ler 100 páginas em um mês, você vai para o céu já! Eu me senti assim na primeira vez que eu li o meu primeiro livro inteiro grosso. E eu fiquei tipo, como assim eu consegui ler? Mas enfim, comecem por livros pequenos, que vocês vão aumentando. Hoje eu pego de 100 páginas, da próxima vez eu pego um de 200. Vai indo assim, vai aumentando gradativamente, não precisa começar já com uma de 300 páginas, não. Comece com um mais pequeno. A segunda, leia livros que chamem a sua atenção. Olhem, ponha aí três aqui atrás para vocês verem. Se um desses três te chamou a atenção, vai ler. Se um só, para mim, o que mais me chama a atenção é se eu ficar. Mas se um deles te chamar a atenção, você fala, não, eu quero ler esse livro, você pensa isso, você vai atrás de ler esse livro, você vai conseguir. Se você dizer, cada dia para si mesmo, eu vou conseguir ler esse livro, porque eu quero ler esse livro, você irá conseguir ler esse livro. Gente, leia um livro do seu interesse. Não adianta nada você pegar um livro, por pegar para ler, um livro, seja fino, seja grosso, seja qualquer coisa, não adianta nada você pegar um livro para você ler, mas não ser do seu interesse, não te chamar a atenção, não adianta nada não ser um livro do seu interesse, não ser um livro daqueles que você leu. Ah, o primeiro livro que eu li de 100 folhas foi um livro de romance, e agora eu vou pegar também um de romance, só que de outra forma. Não, você tem que pegar livros do seu interesse, que você se interesse para ler, que você tenha vontade de ler, que você olhe para ele e fale, eu vou conseguir ler. Reserve uns minutos do seu dia para a leitura. Não adianta nada você falar, eu vou ler esse livro, se você não tiver separado um tempo para ler esse livro. Você tem que ter ciente que se das 7h às 8h da noite você programou para ler um livro, para ler uma página, duas, você vai ler esse livro, você vai ler essas páginas. Não importa se você não vai ficar uma hora lendo, coloca lá no teu cronograma, das 7h às 8h da noite eu vou ler tal livro. Duas páginas dele está ótimo, você não precisa ler ele inteiro, mas você tem que saber que de tal em tal tempo você tem que ler o livro, você tem que ter deixado um horário definido para você ler esse livro, senão você nunca vai conseguir ler esse livro. Você tem que ter ciente que o livro tem que ter o seu horário de leitura. Não adianta nada você falar, eu vou tentar ler o livro e você não deixar um horário ali entre seus afazeres e não ler e não ter nada, não ter um tempo para isso, você tem que saber. E você não pode estar fazendo outra coisa e tentando ler, você não pode almoçar lendo, porque pode manchar o livro, porque pode estragar o livro. Você não vai comer direito, então você tem que ter um horário só para a leitura. Além de ter esse horário definido, também tem um número de páginas definidas. Minha meta é ler até seis páginas por dia. Se eu conseguir ler mais que isso, está ótimo. Mas se eu não conseguir, não tem problema, eu tenho que ler no mínimo seis páginas por dia. Ou então, eu quero ler um capítulo por dia. Você vai conseguir ler esse um capítulo por dia? Você vai conseguir? Se você não consegue ler esse um capítulo por dia, divide meio capítulo por dia. Você tem que ter um tanto de páginas definido que você vai conseguir ler. Você não pode nada, de nada vai adiantar você ter o horário definido, você ter o livro definido e tudo mais, se você não tiver ciente de quantas páginas você quer ler. Se você quer ler um capítulo, você tem que ter em mente que o tempo talvez seja maior para ler esse capítulo. Não vai durar uma hora, não vai durar meia hora, vai precisar de mais tempo. Ou então, ah, eu vou querer ler quatro, cinco ou seis páginas por hora, por dia. Então, essas seis páginas, talvez não dê um dia inteiro, talvez uma página ou duas, ela seja o início ou o fim do capítulo, e aí você não consegue ler tanto. Porque aí, às vezes, no fim ou no início do capítulo, as folhas não são no início e no fim da folha toda. Elas não ocupam toda a folha, e sim um pedaço só. Então, você tem que ter ciente que, talvez, às vezes, o tempo que você estimou para ler seja menor ou seja maior da quantidade de folhas que você deixou para ler. Então, tenha ciente isso também. Mas, sempre deixe um tempo a mais. Se você vai ler seis folhas e você acha que em meia hora você consegue, você... tudo bem. Mas, se você acha que não consegue em meia hora ler seis folhas, deixe um tempo a mais, deixe 45 minutos. Que você vai conseguir. Se você não conseguir, depois, quando passou o tempo, continua lendo. que um dia você chega, que em um momento acaba as seis folhas. E aí, você pode parar de ler, você pode marcar a página onde você parou de ler, e pode fazer outra coisa. Leia num lugar calmo, num lugar relaxante, num lugar que você goste de estar. Não adianta nada você ir na sala ler com a TV ligada. Porque aí você não vai conseguir prestar atenção no livro. Você tem que ler o livro. Você não pode assistir TV. Você não pode mexer no seu computador. Você não pode estar almoçando. Você tem que ler somente o livro. Você quer ter um café por perto? Tudo bem. Tomar um café, um dois goles de café durante a leitura. Se você quer tomar um leite, quer ter umas bolachinhas. Mas não, sinceramente, um almoço ou algo assim. Você tem que estar num lugar relaxante, calmo e mais silencioso possível. Quer colocar uma música? Pode colocar uma música. Ótimo. Coloque uma música. Às vezes, a música ajuda você a ler. Mas, às vezes, a música, dependendo, ela também ajuda você a se desconcentrar do livro. Ou seja, você vai parar de ler para escutar a música. Isso não é bom. Então, você tem que estar num lugar em que esteja calmo, do seu agrado. E você tem que ver se você vai conseguir ler com música, tomando café, se você vai conseguir fazer isso. Então, tenha em mente isso também. Se você vai ler, leia num lugar silencioso, num lugar calmo. Por exemplo, deitado na sua cama. Ou então, numa cadeira, numa areazinha externa que tem aí na sua casa, para pegar um ar. Enfim, tente assim num lugar relaxado, em que não tenha muito barulho. Fique com o livro sempre do seu lado. Por quê? Porque se você tem o livro sempre junto contigo, se você vai trabalhar e você tem o livro, você sabe que quando chega tal hora, você vai ter que ler o livro. Se você vai para a escola e você sabe que talvez tenha um intervalo, ou no recreio mesmo, ou em algum momento você vai ter um tempo para ler, leve o livro. Sempre tem o livro contigo. Sempre. Você vai visitar a sua avó, leva o livro. Porque em algum momento, sua avó talvez vá deitar, ou então aconteça alguma coisa que você fique sozinha, e aí você tem o livro para fazer companhia para você. Então, sempre tem o livro com você. Ah, se eu vou no mercado, eu não preciso levar o livro junto? Não, não precisa. Se você não quiser levar. Mas se você quiser levar, também leve. Se por acaso acontecer algum imprevisto no caminho, e você tiver que parar, porque um pneu furou, ou algo assim, você tem o livro para ler enquanto espera, ou algo assim, entenderam? Então, sempre tem um livro com vocês. Outra coisa bem interessante. Sempre tem uma lista com os livros que você leu, e uma lista com os livros que você vai ler. Ou então, faça somente uma lista com todos, e quando você lê, você marca um xizinho, ou um certinho, ou só risca com um marca-texto, só para você ver que você leu aquele livro. Se você quer ler um livro, e você vê ele no mercado, ou você vê ele na internet, e você vê que vai querer ler esse livro, anote, para você não esquecer o nome. Anote no celular, ou alguma coisa, antes, se você não tiver o papelzinho das listas, e depois, quando achar o papel da lista, ou chegar em casa, você anota lá no seu papel de listas. Quais são os livros que eu quero ler? Ah, eu quero ler tal, tal livro. Então, você vai lá, você vai ler esse tal, tal livro. Você não vai esquecer o nome dele, e vai ficar pensando, ué, qual livro era? Qual livro? Eu não lembro mais o nome do livro, de cabeça. Ah, mas eu tenho anotado um papelzinho. Aí você vai saber. Você vai saber que está anotado na sua lista. Se você começar a ler, leu uma, duas páginas, e você ficou, não, não vou ler esse livro, não vou conseguir terminar esse livro, mas você está insistindo em ler ele, e você não está conseguindo lembrar da história, é sinal que você não está gostando. Se você não está gostando do livro, é melhor parar. Pare, lê outro livro, leia outros livros, e depois tente ler de novo. Se você não conseguir, desiste do livro, ou então, faça isso várias vezes, até você conseguir ler o livro. Não adianta de nada você tentar ler, tentar, 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 patinar, patinar, não entender a história, chegar no final, não ter entendido a história, mas leu por quê? Se você não gostou do livro. Então, se você não gostou, não leia. Descubra o seu gênero. Se você não sabe ainda qual é o seu gênero, leia um livro de romance, um de ficção científica, um de ação, um de terror, vá lendo vários livros de gêneros diferentes, para você descobrir qual é o seu gênero. Aí, depois que você descobriu qual é o seu gênero, qual livro você gosta, de qual gênero você gosta, você continua lendo esses livros, você continua lendo desses gêneros, e assim você não vai parar de ler um livro, porque você vai saber qual livro você vai querer. Então, descubra o seu gênero. Não precisa ser no primeiro livro que você vai falar, não, é esse gênero. Não, leia vários livros, até você achar o seu gênero. Faça um resumo, grave um áudio com a história, ou conte para alguém a história do livro, enfim, conte para alguém, fale com alguém, fale em um áudio, escreva em um caderno, a história, para você não esquecer. Ah, eu li seis páginas, e eu vou fazer agora um resuminho, de tudo que eu li. Ah, eu li que ela foi para o bosque, e ela se perdeu, e não sei o quê. Então, você vai escrever isso, o que você entendeu. Aí, depois, no final, você vai ler, que você terminou de ler, você faz um outro, com todo o livro, junto, para você ver o quão você evoluiu. Você vai evoluir muito, nas palavras, nas letras, você vai conseguir aprender mais, você vai conseguir ler melhor. É cada vez assim, cada vez lendo, cada vez que você vai conseguir melhor. E desculpe se tem barulho, é que meus pais chegaram em casa agora do serviço, e aí, dá um barulhinho a mais. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi num lugar, assim, um pouquinho diferente, eu estou sentada no chão do meu quarto, na frente da minha cama, e eu vim trazer, eu coloquei esses três livros que eu tenho. Tenho mais livros, mas eu só quis colocar esses três, porque são os três que eu estou lendo, assim, estou lendo não, porque eu não estou lendo nenhum dos três, né, eu estou lendo num PDF. E apesar, é um daquelas das minhas metas, que é conseguir ler os livros da Cassandra Clare, que são os Instrumentos Mortais, os primeiros que eu quero ler são seis livros, eu estou no primeiro, eu acho que eu estou no nono capítulo, eu não estou lendo todo dia, eu estou lendo um capítulo, dois cada vez que eu leio, eu não estou lendo todo dia, então isso também vale para mim, eu tenho que começar a ler todo dia um pouco, porque, né, mas como é no celular, eu não quero muito ler por causa, né, que pode prejudicar a visão, e eu estou querendo comprar o livro, ou o livro, livro que nem esses, de papel, que eu acho mais prático para ler. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com um amigo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, e é isso, até a próxima, leiam bastante para aprender mais, e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma